Era pra ser só mais uma gameplay de CSGO Relax matei Banguei Mano o mouse Travou, não tava puxando mais pra baixo Caverna Matei meio Mas logo notei que algo de estranho tava acontecendo Que isso Kikui, forte em Será que eu fiz barulho pra subir na areia? Uma partida, um suspeito E quando eu abri o perfil dele Eu vi algo inimaginável Algo que pensei que jamais Em hipótese alguma Veria no CSGO em algum momento da minha vida Passou B C4B Plantou direto Capete Isso daqui É muito pior do que qualquer um possa imaginar E mostra o quanto a válvula tá, ó Nem aí O que? Meu Deus, eu ganhei o sorteio do cachorro, velho Abriu uma bolsa de troca Uma faquinha, mano E eu tô vendo o vídeo dele agora, mano Todas essas pessoas utilizaram os meus cupons do CSGO.net E como recompensa ganharam skins sensacionais Daqui pra frente Vem utilizar o cupom MATILHA No CSGO.net Além de ganhar 40% de bônus Na hora do depósito Participa de todos os meus sorteios E daqui pra frente O cupom não muda mais CSGO.net O site mais confiável E seguro Para abrir caixas E ganhar skins de CSGO E esse mês Sorteio especial De uma AWP Dragon Lore Alpe mais cara do jogo Sim, rapaziada Use o cupom MATILHA Preenche o formulário Que tá na descrição E quem sabe Comece 2023 Com a skin mais rara Da história do jogo Tem o inventário mais caro do Brasil Avalia Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Constituição 337 Rapaziada, eu nem vou ficar falando muito Eu vou deixar vocês assistirem Porque, rapaziada, juro Ainda bem que eu estava gravando Porque dificilmente alguém acreditaria nessa história Só quero agradecer antes a cada um que tá se inscrevendo no canal 2023 é o ano que chegaremos a 1 milhão de inscritos Eu espero É o meu grande sonho Então se você puder, por favor, se inscreva no canal É só um clique E, mano, esse clique faz toda a diferença pra mim De grão em grão a galinha enche o papo, enfim Vamos pro vídeo que a história de hoje é bizarra O que é isso? 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 Beleza, peguei um palácio Morrei, três merda O cara tá falando em B ou meio, mano, não tô conseguindo escutar E o terrato Tem banco Tira a cara Estão rotacionando pra B esse par De um banco e um carroça Eu vou ficar um pouco mais na H, vou fechar aqui Smoke A Eu não acho Bombear, bombear, vai plantar aqui Tô rotacionando Tá lá na, olha o nick do mano É um chinês russo, sei lá o que que é Default, default Ah, no strafe 55 né Espalha pro meu tetro Linda, 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 linda Fazer uma jogada meio que é legal, rapaziada Com um fio Smoke do Zayu, pai Foi agora rápida É, caverna tem Nada meio, mano Consegue smoke a palácio? Consegue smoke a palácio? Dois KV, rara smoke a cabecinha Zeque agora Muita Cego Tira aqui Tira aqui Tira aqui Nossa, pensei que eu que tinha matado, velho Mataram atrás dois montes do palácio Tem mais um aqui Ai, como é a smoke? Tem B Ai Palácio 1, palácio 1 Palácio caiu? 90 no palácio, não caiu Não, ele vai bater Ele vai bater Ele vai bater Não morre, roxo Vai bater o vaga Tem nomeado Tá, mercado, mercado, mercado Linda, 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 linda Lindo round Tinha que te pular na esquina Ai, caraca, era pra ser uma smoke Sério que ninguém vê errado Toda merda Tô no gap da gente Eu vou agora na frente do fogo, quando você quiser Ah não, cê tá de doze, esquece Fomei o palácio Lácio, matei Banguei Mano, mouse Travou, não tava puxando mais pra baixo, velho Palácio voltou Caverna Caverna pincando Caverna palácio, palácio Palácio voltou Palácio voltou Fogo já Mano Tá na fuga, velho Menos 22 Mano, que round entregado, velho Matei três Nock Segura o flash, no phase da malha Tá, fechou Só pedi a flash Faz, 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 faz Foguê Tem medo Tá, fica com a caverna aí pra vocês Tô conseguindo dar a cara, velho Que isso, Kikui Palácio Forte, hein Pode se errar Com meu liga, com meu liga Será que eu fiz barulho pra subir na areia? Na areia Beleza Meu pai Tô sempre no palácio É, esse cara mano, matou na smoke agora, do nada Toma, saran Na areia Tô avançando o rato Abriu um mirado no palácio Palácio Mano, esse que cui Matei um AWP aqui Tá gravado Já na mão Nossa, valeu, valeu Mano, AWP meio Tô com uma raiva, bicho Tô com uma... Tem um tapete Boa AWP meio Toma o HS Tá noventa Valeu, valeu, valeu Tem dentro do bomb já Valeu pra não guardar, valeu pra não guardar, valeu pra não guardar Caverna 1 Banga palácio, banga palácio É o banga já, já Só pedir Banga Banga é Ai Nossa, trolla Caverna 1 Caverna 1 Lá atrás Peguei um palácio Mais um, mais um, mais um, mais um fechou Beleza, vou bangar um caverna e vou matar o caverna porque eu sou bom pra caramba Caverna 1 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 Flash a B ou Rush? Mano, bem da Smulls Nossa, agora eu trollei de jeito Pode ter caído já Caverna 1 Plantou B, plantou B, plantou B E plantou B E plantou B Tô meio atrasado Não tá uma partida muito fácil galera Pelo contrário, tá uma partida bem difícil Eu também tô inventando algumas coisas que não precisava Vou tentar jogar mais Safe, mais tranquilo Valeu Caverna na boca não é Tetris, Tetris não é caverna na boca. Kikui também arregaçando 18 barras... Ah, isso foi esquisito, mano. Que vazio. E é um palácio atrasado. Kikui Teps, eu vou falar pra vocês. Sei não, viu? Sei não. Tem meia. Tem meia, exato. Tem caverna, galera. Cabecinha, cabecinha. Mano, como que esse cara veio... Tetris. 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 Tem passagem. Tá chato, senhor. Bomba tá aqui. Vindo caverna. Tá cheatado, tá cheatado. Tenho certeza. Absoluta, mano. Absoluta. Essa jogada não existe. Tomou o H no pé. Linda. Tá muito cheatado, tenho certeza, mano. Ah, não. Não é possível. Olha o perfil do cara, velho. Mentira. Como que a Valve permite um bagulho desse, mano? Russo em print de cheat... Ah, não. Isso é inacreditável, mano. Isso não entra na minha cabeça. Como que o cara... Ele pode estar metendo louco também, tá ligado? Ele pode ser um cara bom, joga pra caramba. Ele pode estar literalmente metendo louco. Essas prints podem ser fakes. Ok. Eu vou baixar a demo depois e ver. Mas pela jogada que ele fez ali, não tem sentido nenhum, mano. Nem... Não tem sentido nenhum. Eu acho que aquela jogada não tem sentido nenhum. Eu posso estar passando muita vergonha. Mas não parece fazer sentido. É um inventário privado, enfim. Vamos jogar até o final e ver, mano. Até perdi o round aqui. Ele não tinha informação que eu tava avançado na caverna, mano. Tapete 90. Ele não tinha informação nenhuma. Tapete 90. Eu não tinha informação nenhuma. Tapete 90. Pior que as prints parecem ser reais. Sei lá, mano. Não sei. Não tem muito comentário xingando ele. Tem um comentário de 2018, ó. Sem WoW não consegue sair do prato. Mas é de 2018, mano. Eu vou jogar essa partida aqui até o final. Depois eu vou baixar essa demo. E na demo a gente descobre. Tem meio ainda. O cara é liso, velho. Tem meio ainda. Ah, e não fica cego? Comeu, comeu. 50. Nossa, só o prefire aquele do Carlos, mano. Que cu é muito bom, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pô. 3B, sacanagem. Boa. Oh, tinha 3B, mano. Ele tá com 186 de pingue. Tá jogando desse jeito. É muito esquisito, mano. Tudo bem que isso pode fazer parecer que as balas dele são esquisitas, tá ligado? Mas ainda assim, é... Tá tudo muito suspeito aqui. Tá tudo muito estranho. Cabecinha. Batei ela e a cabecinha agora. Pode. Vai. 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 Passar eles. Todo mundo aqui. Puxou base, mano. Olha os caras falando aqui, rapaziada. Olha. Tá wild e emboss. 100%. Tá blatante. O roxo daqui tá full cheatado. Blatante pra quem não sabe quando o cara tá f***, mano. Full f***, tá ligado? Olha o perfil da Steam dele. Já vi, já vi. Tá descarado, mano. Tá na cara. Eu tô com muito medo, galera, de ser um cara muito bom assim, sei lá, um BRB, um CSR da vida trollando. Porque o cara tem que ser muito cara de pau pra cheitar e deixar esses prints no perfil, tá ligado? O cara tem que ser muito cara de pau pra deixar essas prints, mano. Ah, tá embaixo da janela, mano. Valeu, boa, boa. O cara tem que ser muito cara de pau pra realmente chitar, ser hack e deixar as prints no perfil. Ó, o cara saiu lá, desconectou. L janela. L janela. Tio saiu da partida, desconectou-se. É, saiu, vazou. Kikui. Meu Deus, eu trolei tudo, velho. Closicava e matou cega. Mas quando o próprio time do Kikui começou a acusar ele, ele quitou, tá ligado? Ele decidiu sair. Diz que ele tava muito esquecidado. Muito, muito, muito. Fogo, fogo, fogo e volte. E o perfil dele diz tudo, né? Com licença da Valve também. Inacreditável. Se o cara for cheat e não ter sido banido ainda, mesmo com as prints no perfil, meu pai, inacreditável. E esse cara não vai deixar ele plantar nem a pau. Come ele, mano. Valeu, valeu, valeu. Vamos passar uma call que é impossível não ganhá-la. Snowei, crava a janela de Alpe. Vocês três vão por baixo e come e liga. Confia. Eu vou entrar aqui. Essa call é impossível dar errado, mano. Cala ali, cala ali, graças. Já tá lá, né? Já tá lá, né? É que começou a dar errado, né? Tão 100x nova. Vai ficar, liga. Liga, jungle. Pegou, liga. Tira, jungle. Matei, jungle. Ah, é nosso, véi. É, liga, liga. É, liga, liga. Linda, galera. Boa, boa. EG, rapaziada. Linda, 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 linda. Vou baixar essa demo já. Eu tenho certeza que o Kikui tava chitado. Mas eu não consigo acreditar ainda que o cara chita e... Mano, deixa esplanado no perfil. Pinte tudo. Não é possível. Então vamos lá, galera. Começou aqui a partida. Olha, já é estranho ele parado na base. É, mas tudo bem. O trabalhador delícia também estava. Mas... Levanta aquela minha desconfiança. Ele possivelmente poder estar configurando ali alguma coisa no menu do hack. Mas enfim, vamos ver, ó. Se mexeu. Se mexeu, mas não andou. Só mexeu a mira. Com o próprio 150. Ah, 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 ah. Mano, ele viu? Eu já achei que a mira puxou. Ah, mano. Eu já achei esquisito. Porque vejam só. Quando ele puxa a mira pra cabecinha, eu acho que ele... Não era pra ter visto o Snow A. Ó. Viu? Ele puxa a mira antes do Snow A aparecer. Tudo bem. Pode ter escutado, talvez. É provável. Mas aí... Nossa, ele... Tira mal pra caramba. Se afasta. E já mira embaixo. Ele já mira embaixo, ó. Nós... É... É... É uau e é embote. Essa mira não pegou tiro, não pegou HS. Mas vocês viram o movimento ali? Da mira puxando pra baixo, reajustando, toda bugada, enfim. Mano, muito parecido, muito parecido com aquele vídeo de mais de um ano atrás que eu analisei a demo do Gacela, lembra? Que falou que tava jogando legit. Depois quando vi a demo, lembra aqueles tiros de Mac 10 dele? Então, muito parecido. Muito, muito parecido. E o Gacela tava agitado, né? Depois ele veio tomar ban. Vamos ver aqui o Kikui. Muito estranho. Ele já vem, que digo, lá de trás. Olha isso. Nossa, como... Mano. E ele é Mewb ainda, velho. Recorre. 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 Inacreditável que ele teve a cara de pau de fazer isso. Ó, ó a mira puxando. E é um embote vagabundo, mano. Vagabundo? É um embote ruim, vagabundo. Ah, é muito. Eu não preciso... É um embote. 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 Ah, eu comei a smoke. Ele não tinha essa informação. O Carlos tava comendo por baixo o silêncio. E ele não viu. Ele não escutou e ele não viu. Ele ignorou completamente a van. Ele sabia que não tinha mais ninguém lá. A palácio não caiu. Ó, atirou antes do cara aparecer Se movimentou já sabendo, tá ligado? Vai dar um prefire, quer ver? Não deu, esperou o cara tirar a mira pra abrir Isso é muito feio E aqui eu vou humilhá-lo Porque me falaram que ele tinha comido base Eu vi que na base não tinha ninguém Imaginei que ele poderia estar aqui E aí o pai humilhou o cheater Cheatou, marutou E bala tomou, papai Esse round que ele tá indo de Jigo pro palácio Eu acho que foi o round que eu achei estranho Que eu desconfiei, ó Eu smokei o palácio E ele vai me atirar na smoke, ó Vejam bem Ó, ele tentando atirar no cara Ó a mira puxando, mano Meu Deus, que ridículo Que ridículo A cara dura Ele não teve vergonha na cara Você cria vergonha na sua cara E vai se procurar trabalhar Ele vai tentar varar o snowy ainda, quer ver? Ó o prefire Pinou ainda, mano Pinou Que cuidado Ah, eu acho que não restam dúvidas, galera Tá muito óbvio que ele tá cheatado Muito, muito óbvio Olha isso Olha como puxa ali Ele ainda manda Ó, eles entrando o B O próprio pessoal do time já falando Que ele tava cheatado Nossa, caguei E aqui é um round que ele foi humilhado, papai Olha como ele vem Muita calma Nossa, eu não consigo fazer uma movimentação básica Meu Deus do céu Meu pai amado Ele vai ganhar esse round, será? Olha isso Olha isso Ele come parede, mano O engraçado Engraçado não, assim Melhor O que revolta Não é o fato dele usar hack Por que muitas pessoas usam hack? É, infelizmente, algo comum no CSGO Não é certo Mas é comum O que revolta É ele Cheitar na cara dura Colocar print Cheitando no perfil E continuar cheatando A Valve não ban Pô, a Valve Ver que o cara tem print Cheitando no perfil Deveria, ao menos Desconfiar E estudar as demos do cara Mas não Ela ignora completamente E ainda morre pro... Vamos ver ele meio aqui, ó Snow e Banga Banga não, né? Esmoca Ele mira em um Mas se preocupa com o outro Abre no timing Gente do céu, mano Ah, isso foi o round Que eu tinha certeza Que tinha cegado ele E não sei como ele me matou Deixa eu ver o que aconteceu aqui O cara do L também pinou nele, hein Nossa senhora Eu banguei Eu deixei ele cego E eu vou bangar outra Ó, banguei outra Nossa, mano Ele não ficou cego Porque a minha bang Caiu atrás dele Inacreditável Aí deu azar também, né? Mas não tiro o fato De ele estar cheatado, né? Não tem como Ó, atira na smoke Olha a mira puxando Nossa, que ridículo Já jogando do CT Eles perderam o pistol Um round forçado Ele comprou uma de eagle Nossa senhora Tô falando É o embot mais vagabundo Que existe É o embot da baileira Inacreditável, mano Comprou uma fama Olha, mano Olha a movimentação dele Por isso que usa cheat, mano Aí queimou E me matou ainda Inacreditável Ele ruxa Sabe que o Snow White Tá ali, ó E ele não abre Porque ele sabe Que o Snow White Tá mirado Que ridículo Nossa Agora ele vai abrir Pra dar prefire Quer ver? Ó Abriu porque vi Que o Snow White Meu Gente Isso é inacreditável Isso é inacreditável, mano Isso é inacreditável E ele tem medo De trocar com o Snow White Ele fica recuando Tá ligado? O Snow White Vem pra cima Ele recua Porque ele tem medo De tomar bala Aqui ele vai dar uma Eu lembro desse round É, aí o EinBot puxou Na cara dura Não tem como Smocou Matou na Smoke Gente Ele avançou? Sei lá A pessoa apertou o W na Smoke Não matou nem na Smoke Aqui ele tava, mano Aqui ele já Aqui ele já não tava mais ligando pra nada Aqui ele já não tava mais ligando pra nada E ainda morre Galera, não tem o que discutir Um teater Um teater Não tem como Um teater Indiscutível Pior ainda Deixar as prints Cheatando no perfil Isso é bizarro Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Só lembrando Aqui no canal Pachão 1337 Dois vídeos novos todos os dias Se você curteu o conteúdo Da hora do SESGO Esse é o canal perfeito pra você Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí, mano Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Pachão 1337 Falou Tchau 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 Tchau